1, 2, já. De novo, 1, vamos lá, 1, 2, e já. 1, 2, e já, 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 1, 2, e já. 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 Acabem! Um. Um. Dois. Três. 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 Quatro. 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 Amém. Amém. Angel's voice. Jou! 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 Se inscreva no canal. 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 Oito... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10... 3, 6, 7, 10... 3, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 3, 2, 3... ó a um dois p a p e p a e a e E... I... A... U... Dó... Ré... Mi... Fá... Lá... Só... Lá... Canta pra ele! Si... Canta pra ele! Canta pra ele abrir a boca! Canta... Dó... Bá... Ré... Ré... Mi... Mi... Fá... 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 Só... Só... Lá... 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 Lá...